Bom demais Gosto assim como tu faz Quando eu me envolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais Gosto assim como tu faz Quando eu me envolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais Eu paguei pra ver Não desisti Despreocupado, casco do desapegado Tentei te levar no embalo A início eu vi em ti Não sei porquê Mas quando eu vi Tudo esse meu gingado, teu cabelo cacheado Castanho caramelado Minha reação foi sorrir Gosto assim como tu faz Quando eu me envolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais Gosto assim como tu faz Quando eu me envolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais Um anjo que caiu do céu E cruzou meu caminho Meu caminho Tá de vale o meu senhor Que não me abandonou E me deu você pra eu Nunca mais caminhar sozinho Um anjo que caiu do céu E cruzou meu caminho Meu caminho Tá de vale o meu senhor Que não me abandonou E me deu você pra eu Nunca mais caminhar Gosto assim como tu faz Quando eu me envolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais Gosto assim como tu faz Quando eu me envolto, tu volta com a paz Gosto assim como tu faz Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais É bom demais Tá de vale o meu senhor 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 Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais, gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais, eu paguei pra ver Não desisti Despreocupado, casco do desapegado Tentei te levar no invalo Aí me surpreendi, não sei porquê Mas quando eu vi Tudo esse meu gingado, teu cabelo cacheado Castanho caramelado Minha reação foi sorriso Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais, gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais, anjo que caiu do céu E cruzou meu caminho, meu caminho Dá de vale o meu senhor que não me abandonou E me deu você pra eu nunca mais caminhar sozinho Tá assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais, é bom demais Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais Tá com a paz Quanto mais Quanto mais Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto, tu volta com a paz Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais E eu paguei pra ver Não desisti Despreocupado, casco do desapegado Tentei te levar no invalo A início eu via em ti Não sei porquê Mas quando eu vi, mas quando eu vi Tudo esse meu gingado, teu cabelo Caceado, castanho, caramelado Minha reação foi sorriso Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais Um anjo que caiu do céu E cruzou meu caminho Meu caminho Tá de vale o meu senhor Que não me abandonou E me deu você pra eu Nunca mais caminhar sozinho Um anjo que caiu do céu E cruzou meu caminho Tá de vale o meu caminho Tá de vale o meu senhor Que não me abandonou E me deu você pra eu Nunca mais caminhar Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais 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 Tá com a paz Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais É bom demais É bom demais Eu paguei pra ver Não desisti Despreocupado, casco do desapegado Tentei te levar no invalo Aí me surfia em ti Não sei porquê Não sei porquê Mas quando eu vi Gosto assim como tu me revolto, tudo que eu me prende mais Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Volto, tu volta com a paz, viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais, é bom demais Um anjo que caiu do céu e cruzou meu caminho, meu caminho Dá de vale o meu senhor que não me abandonou e me deu você pra eu nunca mais caminhar sozinho Um anjo que caiu do céu e cruzou meu caminho, meu caminho Dá de vale o meu senhor que não me abandonou e me deu você pra eu nunca mais caminhar Está assim quando tu faz, quando eu me revolto, tu volta com a paz, viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais, é bom demais